Atenção para essa notícia. Olha, policiais perseguem homens em situação suspeita. A polícia desconfiou e disse, olha, tem coelho nesse mato. Os homens trafegavam em uma motocicleta na área central da cidade. A polícia, olha, tem coelho nesse mato. Para escapar da polícia, um deles se jogou nas águas do Rio Acre. O outro foi preso. E o Adailson Oliveira estava lá para ver o que aconteceu e ter os detalhes. É com você, Adailson. Edivaldo Souza está sendo esperado nessa área aqui, próximo ao calçadão do Mercado Novo, a presença do corpo de bombeiros. É que agora há pouco a polícia militar estava em perseguição a dois homens que vinham em uma moto. Acontece que ao serem abordados próximo do flutuante, um deles saltou lá do flutuante, que fica naquela região, mais ou menos uns 300 metros, e veio descendo aqui no Rio Acre. Quando chegou nessa parte aqui, próximo, aqui à ponte, ele simplesmente desapareceu. Mergulhou e não voltou mais. O policial que vinha perseguir, em perseguição, desde o flutuante aqui pela margem do Rio Acre, chegou até esse local, não encontrou mais, andou até essa parte aqui, onde fica aqui a ponte, a outra ponte, e ninguém mais conseguiu ver o corpo de um rapaz de mais ou menos 19 anos de idade. Você acredita agora que ele pode ter afogado. Exatamente por isso, está se esperando aqui a presença do corpo de bombeiros. Agora nós vamos mostrar a imagem, porque os dois, as duas pessoas que vinham sendo perseguidas, estavam nesta moto vermelha. A polícia conseguiu prender na hora o Paulo Sérgio Muniz da Silva, que está aí deitado no chão, algemado, e a polícia perguntou para ele quem seria essa outra pessoa que estava. Ele deu o nome apenas de Bruno e que teria 20 anos, 19 anos de idade. Agora, a polícia perguntou por quê, ao serem abordados, porque eles foram abordados perto, próximo da rádio Difusora Acreana. Quando eles viram a polícia, então eles desceram toda a avenida até chegar na margem do Rio e a um deles saltar. Ele disse que não tinha feito nada, que simplesmente saíram e não disse, informou. A polícia agora pegou o nome do Paulo Sérgio, que é conhecido como Paulinho, mora na 6 de agosto, para saber se ele tem alguma passagem pela polícia e identificar quem é a outra pessoa que saltou no rio. Agora, lembrar, Edvaldo, como ele mergulhou nesta área aqui, próximo à ponte metálica, e para ele sair em uma outra margem, ele teria que ter um fôlego muito forte, porque o rio Acre está muito cheio, a correnteza está muito forte, e ele teria que sair lá na frente, até porque os policiais e as várias pessoas que estavam aqui ficaram olhando até onde ele poderia sair da água. Ele não saiu. Exatamente por isso, agora a polícia está preocupada, está querendo que o corpo de bombeiros compareça para fazer a busca do corpo, para saber realmente quem é e qual foi o crime que eles possam ter cometido, até porque fugiram da polícia. É esperar agora que o corpo de bombeiros apareça para começar as buscas. Volto com você para o estúdio.